Galera, seguinte, vocês estão num relacionamento? Imagino que não, porque é todo mundo encalhado nessa comunidade aqui, é impressionante, foi dia dos namorados aí ontem, aí eu já cheguei e desejei feliz dia do namorado pra galera. Galera, pra quem? Tô solteiro, tô sozinho, então tô imaginando que a resposta de vocês vai ser não. Mas pra vocês que estão num relacionamento, vocês têm regras no relacionamento de vocês? Mas bota na coleirinha e manda latir? Papo assim não? Nada a ver? Por que que eu tô perguntando, galera? Porque hoje nós vamos conhecer quais são as regras que a Mayra Card impôs no relacionamento dela com o parente bem financeiramente, também conhecido como Primo Rico, certo? Tudo isso com o nosso mano Gianluca, como sempre, maravilhoso, um like e um comentário aqui pra dar a moral, né? Se você puder deixar o seu também, eu agradeço muito. E vamos aí entender as regras bizarras do casamento de Mayra Card com o Primo Rico. Galera, ela voltou! Palmas pra ela! Palmas pra ela! Mayra Card! Mayra Card! Yes! Gente, já pode lanchar? Eu vou lanchar, tá? Eu acho que ela gosta, né, gente? A Mayra gosta de entrar numa polêmica, ela fala uns negócios, eu não sei se ela gosta, ou se realmente as opiniões dela são polêmicas num nível que podia ser menos. Eu acho que ela gosta. Né? Que a gente fica com essa questão na cabeça. Será que dá pra ser um pouco menos polêmica? Dá pra falar um pouco menos de bosta, talvez, assim, dependendo? Isso na minha concepção, tá? Tem quem goste, mas vamos lá. Mayra Card entrou numa polêmica porque ela participou recentemente do podcast Podcats, que é o podcast lá do Lucas e da Camila Loures. É isso? É isso, né? Ah, tá! Mayra Card participou lá do podcast e ela falou algumas coisas que foram bem problematizadas aí no podcast e eu quero saber a opinião de vocês, tá? Vamos lá, que ela resolveu dar a opinião dela sobre amizade entre homem e mulher. Pode ser amigo entre homem e mulher? Misericórdia. Já viu que o calvo do Campari diz que não. O que a Mayra Card acha disso? Queremos muito saber a opinião de Mayra Card, porque nós pautamos a nossa opinião na opinião de Mayra Card. Deixa eu ler uma no chat aqui antes, que é o seguinte. Minhas regras são me amar opcional, não me trair, se puder, ser um ser humano obrigatório. Muito bem, eu acho que aí já é uma base forte, né? Pra você ter um relacionamento legal. Tô de acordo aí. Boa, muito bem, muito bem. Ela é uma pessoa que ela inspira-nos, né? Inspira-nos, inspira-nos. 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 Não sei se inspira, não. Não, não. Mas vamos lá, que a gente vai ver aqui o que é... Fala pra gente, Mayra. Qual é o babado? Abla, Mayra. Deixa eu descer aqui a minha câmera, galera. Dá licença. Se quiser falar, né? E vou... Tá querendo abrir, não sei se ela tá querendo muito falar. Ah, quer sim, ela quer falar sim. Ela tá bem aqui. Vamos lá, Mayra, conta pra gente. Não vou colocar a tela cheia, porque eu tô pegando o direito autoral desse podcast tudo. Então eu vou botar assim pra vocês ouvirem. Vamos lá. Tem outros acordos que você pode abrir aqui pra gente que vocês fizeram? Ô, Gia, mas eu tô achando que você tá mostrando na tela ainda, né? É, por exemplo, amizade que você tinha antes de conhecer o Tiago e ele antes de conhecer. Entre homem e mulher. Meu Deus. Vou deixar um aviso aí pra todas as moças heterossexuais que estão me ouvindo neste momento. Se você vai namorar um cara e ele só tem amigo homem, Toma cuidado. Porque você não tem uma mulher no ciclo de convivência dele. Pra talvez plantar na cabeça dele umas ideias legais, assim, do tipo respeito, né? Toma cuidado. Toma cuidado nessa de, ai, ele não tem amiga aqui. Vixe, Maria! Ele não tem amiga e agora você tem um dono, né? Dentro de casa. Nossa, Gia, nossa. Eu amo. Eu amo as verdades absolutas de Maíra Cardi e de vários coaches. Não existe amizade entre homem e mulher. Mas, Gia, eu tô aqui na sua live. Eu tenho um amigo homem. Eu tenho uma amiga mulher. Não tem. Não tem. Não existe. A bissexualidade também, ó, foi pro ralo, né? Porque aí se for, aí não pode ser amigo de mais ninguém. Beijo, fica com Deus, não tem o que fazer. É verdade, né? Quem é bissexual não pode ter amigo. Aí, beleza. Vamos ver aqui. Ela tá falando que não, eu adoro as réguas de verdades absolutas. Não existe. Em vez de ela falar, ah, no meio relacionamento, a gente acredita. Não, mas não existe. A Maíra Cardi falou que não existe, então não existe, gente. Ela não existe e acabou. Não, Maíra Cardi, ela é a dona da... Ele ensinou porque ele te traiu com todas as amigas? Qual que é a fita? Pra ela. Legal. Eu era a amiga de todo mundo, né? Era? Meu Deus, que desespero. Você deixou de ser amiga das pessoas? Ô, Maíra, eu tenho que te contar um negócio que eu não sei se você quer ouvir, tá? Não estou falando que é o caso do seu relacionamento, mas muitos relacionamentos tóxicos, eles trabalham assim, tá? Eles cortam todas as suas amizades, eles minam suas amizades. Você falou que era cheia de amigo, agora não tem mais amigo. Aí a pessoa fica mais sozinha, aí começa a viver aquele relacionamento, não consegue sair daquele relacionamento. Fica presa ali naquela relação. Aí a pessoa depois de dar o pé, não tem mais amigo nenhum. Mas eu vou falar que se a Maíra Cardi vive um relacionamento tóxico, eu acho que é um relacionamento tóxico honesto. Em que ambos são tóxicos, tá ligado? Tipo assim, eu não consigo ver o Tiago Negro sendo tóxico a Maíra Cardi e sendo só isso. Eu acho que é uma relação ali de... Não estou dizendo o que é, eu estou dizendo se for, né? É uma relação ali de toxicidade conjunta, sabe? Eu não te deixo ter amiga e você não me deixa ter amigo, sabe? Uma parada mais ou menos assim? Fala, ô Spider, eu vou te mandar. É no próprio LivePix, tem lá a opção. E aí, meu querido, tudo bem com você? Tá ligado? Eu acho que é isso. É uma toxicidade recíproca. Maravilhoso. Se ambos estão de acordo, vambora, né? Porque perdeu todos os amigos que você achou que não podia ter amigo homem. Porque, né? O marido aí ensinou que não pode ser amigo homem. Mas vamos lá. E aí... Meu Deus do céu. Não existe. Ó, eu te chocado. Não existe? Eles que provavelmente são amigos, né? Ué, não existe? Não existe? Ele tá aprendendo ali, ó. Aprendendo. Mas explica essa amizade. É, vou explicar, vou explicar. Tipo assim, por exemplo, o André Vitor, por exemplo, é um grande amigo de... Cara, eu acho que é por isso que eu não ia conseguir fazer podcast de entrevista. Eu não ia conseguir. Eu também não. Porque a pessoa ia falar um negócio desse pra mim, eu ia falar assim... Oxe, mas não existe. Não existe. Não existe. Aí não existe no seu relacionamento. Tá louco? Pra você que acha isso. Não existe? Você não pode botar isso como uma verdade absoluta. Aí ia começar um barraco. No podcast. Aí como ela ia subir na mesa, já me dá um socão. Aí eu ia cair no chão já... Segura, segura! Sabe? Ia dar errado. Eu não poderia, tá? Gente, tá? Eu tenho um podcast de entrevista, pra mim não ia dar certo. É. Não sei, isso demais. Não, mas vou explicar. Isso é bíblico, né? Na verdade. Mas vou explicar. Entendi. Isso é bíblico? Tá. Tá, tá, tá. Então é só quem segue a Bíblia no caso. E eu vou lanchando pra não ficar com raiva aqui, galera. Dá licença. Tem pra entender isso aí também. Os gays, conta não, né? Os gays não, né? Bom, é que se seguir... Se ela tá indo pelo papo de ser bíblico, se você for seguir a igreja atual, eu acho que os gays é um problema até maior, eu acho, né? Eu acho que é até um... É uma questão complicada aí, né? Tem que ver isso aí. Ô, amigo dos gays, pode ser amigo dos gays? Maíra, responde aqui pra gente. Dos gays, dos homossexos. Boa. Pode ser amigo? Boa. Ou também tem um problema aí? Boa. Será que pode? Se bem que... Não. Mas o que que eu quero dizer? Vamos lá, galera. Vamos tirar lá de... Ó, tamo tirando lá de contexto, cara. Aí o contexto. Vamos entender o contexto aí, ó. Não respondeu muito. Ela falou que meio que pode, mas... Não, vamos entender o contexto. Vamos entender o contexto. O lógico que vai ter um casal, eu vou ser amiga do casal. Ele também vai ser amigo do casal. Legal. Se eu tenho um amigo, esse meu amigo, esse amigo é amigo dele. Ele não pode ser só meu amigo. Ele é amigo... Pô, quando tava sem contexto, eu acho que era até mais fácil, né, de entender. Meu Deus do céu. Nossa, mas aí... Meu amigo. Mas aí a gente vai entrando em tantos problemas de relacionamento. Daquelas pessoas começam a achar que os dois é um só. Que os dois têm que fazer tudo a mesma coisa. Os dois têm que... Tá ligado? Um só vai se o outro for. O outro só vai se um for. Um só vai se o outro chama. Gente, você... Ô, Mayra Cádio, você ainda é um ser humano, eu acho. Eu tenho até minhas dúvidas, confesso. Meio reptiliana, às vezes vai saber. Mas eu acho que a senhora ainda é ser humano, entendeu? Indivíduo mesmo, sozinha. Pariu sozinho. Seu marido não nasceu da sua senhora mãe junto com você. Não nasceu beijando a sua boca. A senhora nasceu sozinha. A senhora tem que ter amigos e amigas sozinha. Será que ela assiste uma série sozinha? Gente, que papo torto do car... Que isso, gente? Não, completamente. Vou até blanchar, galera, pra ficar quieto. Eu acho tortíssimo esse papo. Como que não pode? Que que é isso? Ai, quer dizer, o meu esposo, o meu marido, tem que ser amigo de todos os meus amigos? Vida separada não existe. Não. Assim, o Lucas, ele conhece todos os meus amigos. Mas o Lucas não é amigo íntimo de todos os meus amigos. Os meus amigos são meus amigos. Amigos dele são amigos dele. Alguns amigos acabaram se tornando em comum. Alguns amigos dele viraram, sim, meus amigos. Mas outros eu encontro vez ou outra. Mas não são meus amigos. Pessoas que eu ligo pra contar coisa. É que, vamos lá, conceito de amizade e de coleguismo. Meu Deus. Meu Deus, colega e próximo de todas as pessoas que o Lucas conhece também. Ele das minhas. Mas amizade? Não. O que vocês acham, chat? Quero ver a opinião de vocês. Não, tô contigo, Jean. Batatinha falou, nossa, mas só fala groselha. É, eu acho complicado. Miele falou, sou cristão e nunca li isso na Bíblia. Quero saber em qual versículo isso está pautado. A Bíblia dela é diferente, será? Não sei, gente. Nogueira falou, pra mim depende muito. Mano, é verdade. Ela é ex do Arthur Aguiar, galera. Enfim, tem gente falando que concorda comigo. Vamos continuar aqui, vocês vão dando a opinião de vocês que eu vou lendo. Ela é ex do Arthur Aguiar. O que essa mulher não deve ser traumatizada, coitada. Nossa Senhora. Pô. É, Mayra Cardi, realmente aí teve uma questão, acho que ele deixou com você, né? Aqui, o dele também. Por quê? Porque aí ficam as brechas. Por exemplo, você tem um melhor... Amor, para, para. Para com esse negócio de brecha. Que saco. Como assim umas brechas? A gente ouviu isso também no negócio lá do calvo do Campari. Gente, tudo é uma brecha. Você ir na academia é uma brecha. Você comprar um pão na padaria é uma brecha. Você ter uma rede social é uma brecha. Você respirar... Uma brecha do que, gente? Eu não tô entendendo. ...tirar fora de casa é uma brecha. Porque se você quiser fazer merda... Ah, uma brecha pra fazer merda. Tipo, uma brecha pra trair. Meu Deus. Pera, mas o que ela falou de brecha? Deixa eu entender. A mova... Porque aí ficam... Continuar aqui, vocês vão dando a opinião de vocês que eu vou lendo aqui. ...dele também. Por quê? Porque aí ficam as brechas. Por exemplo... Ai, meu Deus. Ela tá dizendo que a... Nossa. Ô, gente. Se um dia você for traído, você vai ser traído. Independente de você deixar ter amigo ou não. De você olhar o WhatsApp ou não. Se o cabra vai te trair, ele vai te trair. Ele vai te trair com a... Ele vai beijar na boca da atendente do mercado quando ele estiver sozinho. Ele vai trair via e-mail. O cara... Tá ligado? Vai te dar um jeito de te trair. Se tá afim de te trair, ele vai te trair. Independente dos amigos. Independente das amigas. Independente do que... Ele vai trair se ele quiser. Não é assim que funciona, não. Se você quiser fazer merda, se você quiser trair uma pessoa, você tem qualquer lugar da Terra pra fazer isso. Você pode entrar num banheiro e trair a pessoa dentro de um banheiro. Vídeo que a gente recentemente viu aí a propaganda, né? Não existe local. Se for pensar em brecha... Ai, meu amor. Aí você fica trancado na sua casa com você e seu marido. E acabou. E não interage mais com... Exato. Mata todos os outros seres humanos. E viva você e seu marido. Por nenhum ser humano. Porque tudo é uma brecha. Viver é uma brecha. Porque, na verdade, a brecha existe pra quem quer fazer. Quem quer fazer, faz em qualquer lugar. Então esse negócio de ter uma amizade... Senhora, mano. Ter uma rede social. Não é assim que a vida funciona. Ah, mas aí pode acontecer. Mas aí pode acontecer. Vai ficar no pode. Pode acontecer. Vai viver uma vida inteira cheia de regra absurda. Não pode. E se... Ah, e se ele me trair com a amiga dele? E se... Ah, ô, senhora... Bom, mas também cada um com cada qual, né? Se os dois estão felizes com essa lixeira aí. Também eles que sejam felizes. O que que não é estar querendo dar pitaco? Mas também eu vivo disso, né? Vivo de dar pitaco no relacionamento dos outros. É, Maíra. A senhora aí, sinceramente, não sei nem o que dizer. E assim, vamos combinar que de histórico... Ela tem um histórico aí que já passou muitas galhadas, assim, no histórico, né? Já. Ela mesmo fala sobre isso abertamente. Então, será que adiantou também ser assim, a ferro e fogo? Vamos lá. Quando você estiver mal com o Carlinhos, você vai ali no ouvido do teu melhor amigo... No momento que você esteja vulnerável, que ele esteja vulnerável, isso é uma brecha. Ai, mano... Então, são brechas que há... Mas... Meu Deus. Por que que se você for amigo de uma pessoa, necessariamente você tá carente e você vai pegar aquela pessoa? Não, não é assim que funciona. E isso me parece muito mais uma opinião de experiências pessoais que ou ela passou, ou coisas que talvez ela tenha feito, ou pessoas próximas que ela conhece tenham feito. Porque, assim, pra mim isso é completamente aleatório. Curiosamente, eu vi que vai rolar um jogo ali de Austrália versus Namíbia de cricket, galera. Caso alguém aí tenha interesse, viu? Os meus amigos próximos, eu, a maioria deles, eu nunca fiquei, nunca peguei, nunca tive contato. Eu também não. Nunca teria. Então eu não tô entendendo essa régua ali dessa... É, não. Tipo assim, beijaria a boquinha do Raul Itch? Mosca pra ele ver. Dá uma piscadela mais longa pra mim, pra você não ver, né? Bona. Que régua é essa? Agora pode ser bobeira. Mas lá no futuro, isso pode te prejudicar. Então são algumas regrinhas ali que... Tá, então vamos pensar muito a longo prazo. Vamos pensar no longo prazo. Porque se a gente começar a pensar em tudo que pode ser... Ai, vou deixar, desculpa. Às vezes eu pauso muito, mas é que eu fico rebotada. Dá raiva, né? Eu entendo, Jean-Luc. Eu entendo, eu entendo. Que ele me passou e que eu vi que fazia sentido. Outras que eu tinha e passei... Beleza, isso é um relacionamento. Isso acontece um relacionamento. Por exemplo, eu nunca fui uma pessoa ciumenta. Nunca tive ciúme na minha vida. Depois de ter namorado com o Arthur Aguiar, eu acho que realmente não tem que ter ciúme nenhum mesmo, não. Mas eu vi que isso é burro, né? Tanto que fui muito corna, né? Mas não tem nada... Mas eu não acho que é falta ou excesso de ciúme, não. Eu acho que é infidelidade o nome, né? Você ser mais ou menos ciumenta não ia te proteger de ser corna, sabe? O que ia te proteger de ser corna é o seu marido ter sido fiel com você e não ter te traído. Agora, você vai se moldar toda baseada numa experiência que você teve com alguém que não foi fiel com você? Bom... De novo, cada um com seu cada qual, né? A vida é dela. E uma cor com a outra. Vamos trabalhar. É que tá vendo? E assim, e quem voltou... Pô, também é foda. Quem voltou com o marido depois dele te trair algumas várias vezes e disse, inclusive, que perdoava essas traições... Não foi ela, não? Ou seja, além do seu marido precisar ser um cara fiel, eu acho que você ser uma pessoa inteligente... Eu não tô nem falando de ciúmes, eu tô falando de cognição mesmo. De falar assim, pô, será que eu quero ficar com um cara que me traiu já oito vezes? Acho que não. Faltou. Eu também acho que faltou um pouco isso, né? As verdades absolutas... Não ter ciúme é uma coisa burra. Não. Não ter ciúme é uma coisa que varia de pessoa pra pessoa. Exatamente. Tem gente que é mais ciumenta, tem gente que não é. Seres humanos são diferentes. Vamos parar de colocar todo mundo como se fosse uma coisa só, amor? Vamos parar? É. Isso aqui não é... Não é, né? Um ciclo de coisa, não. Nós somos seres humanos, mas cada ser humano tem sua particularidade, sua vivência, sua experiência. Porque cada um nasceu em um lugar, né? Então não deu certo não ter ciúme. Pera, Mount, eu acho que é real consciência pesada. Ela era personal do atual marido, quando ele ainda tinha um relacionamento com outra. Então acho que ela já foi essa amiga. Ela era personal... Do atual marido. Quando ele ainda tinha um relacionamento com a outra. Pera, ela era personal do Primo Rico? Quando o Primo Rico namorava? Meu Deus, é consciência pesada isso aí. Ela foi a amiga que se tornou esposa. Nossa, é consciência pesada. Ela teme o que ela sabe que ele ou ela é capaz. Tipo assim... Pô, se o Primo Rico ficou com a amiga que era personal, por que ele não vai te trocar por uma outra amiga que é nutricionista dele, né? Bom, galera. É aquela coisa. Se o cara trai a namorada pra ficar com você... Não tô dizendo que o Primo Rico fez isso, tá? Mas por que ele não vai te trair pra ficar com a outra, né? Ciúme. Por quê? Ou seja, ela diz que antes ela não foi ciumenta e ela foi corda. E agora ela está sendo ciumenta. Amor, se eu te contar... Vocês consideram ciumento ou é total de... Mano, é que eu acho que total de buenas é difícil, né? Acho que todo mundo tem um nível de ciúme em você. Mas eu me considero um cara zero ciumento. Sei lá, eu não... Não sei. Eu acho que se for acontecer comigo alguma coisa, vai acontecer, independente de eu ser ciumento ou não. Eu vou muito na regra da confiança. E se for pra acontecer, vai acontecer, sabe? Independente de eu ser ou não ser ciumento. A única coisa que vai mudar é, provavelmente, eu ser um cara insuportável se eu for ciumento. E eu não quero ser um cara insuportável, né? Então, sei lá. Talvez eu seja um pouco meio corno manso. Não sei. Eu já fui corno, né? E eu não me importo. É, bom, sei lá. Não sei. Acho que eu não sou muito ciumento, não. Sou bem tranquilo. Vou te contar o quanto eu já fui ciumento e o quanto eu já fui corno. Depois que eu abri o mão do ciúme, a minha vida melhorou. Pra você ver como não é uma verdade absoluta. Olha lá. Quando você era, não era ciumento, você foi traída. Eu, quando eu era extremamente ciumento, eu fui traído. Olha lá. E agora que eu tô numa relação saudável, eu não sou mais ciumento. E não é traído. E aí eu tô numa relação saudável. E você tá numa relação saudável sendo ciumenta. Sim. Você vê como a vida, ela não é uma coisa só? Como é que a vida é uma coisa incrível? Que cada um tem uma opinião? É ótimo. É que o que me incomoda não é você dizer as coisas que você diz. É você colocar como verdade pra todo mundo, né? Como se elas fossem verdade. É. Não existe. Não, não existe. Do tipo, não existe amizade entre homem e mulher. Querida, no seu mundinho, né? Para você. É. Não existe na sua vida. Exato. Não existe na sua história. Eu odeio isso. E é uma coisa que é frequente. Sai frequentemente isso da boca de vários coaches. Isso é assim. É assim que se faz. Porque eles têm que passar uma expertise, né? Eles têm que passar uma sabedoria. Sim. Como se eles soubessem as regras do mundo. E não, eles não sabem, gente. Porque um segredo pra contar pra vocês. Ninguém sabe. Não existem regras do mundo, né? Ninguém sabe tudo sobre relacionamento. Nem eu, tá? Eu também posso. A gente não sabe nem sobre o nosso próprio. E posso ser traído. Ó, vou ser sincero. Acho que ser ciumento possessivo pode dar mais chances do seu parceiro ficar cansado do relacionamento. Pelo menos pensou assim. Ah, sim. Não. Bom, eu já me relacionei com pessoas muito ciumentas. E... Exatamente o que você falou. Em dado momento eu falei, mano, eu não aguento mais. Não dá. Não dá pra viver dessa forma, sabe? Eu já falei, né? Eu já namorei com... Namorei. Já me relacionei com uma pessoa que... Olhava o meu celular, assim. Depois eu fui descobrir isso. Tinha minha senha. Porque eu era meio na base da confiança. E acordava à noite. Olha que loucura. Descobri por uma amiga nossa em comum. Acordava à noite pra vasculhar minhas conversas, mano. Olha que doido... É esse mesmo relacionamento. E aí eu terminei antes de saber disso. Porque eu... Já não era saudável pra mim. Depois eu descobri isso. Confira, meu marido. Confira, mas a gente não sabe. A gente não pode dizer que uma coisa não vai acontecer. Olha que doideira. O que vai acontecer. Porque nós não estamos em todos os lugares do mundo. Então você não pode traçar réguas absolutas, amore. Tá? Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Eu me revolto. Ah, quem ama cuida. Quando você não tem ciúmes, você não liga. Você também deixa largado demais. Não. 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 Porque o ciúmes não é a única forma de se importar com alguém, né? Acho que o ciúmes é justamente o medo ou a insegurança do teu parceiro te trair e você fica com essa sensação de, sei lá, te largar ou querer outra pessoa ou encontrar outra pessoa. E você fica com essa parada do tipo assim... Ai, será que tem alguém dando em cima dela? Será que ela tá dando mole pra alguém? Será que não sei... Né? Sei lá. Acho que pra mim é assim que eu entendo os ciúmes, eu acho. Não sei. Cuidar é uma coisa, ter ciúmes é outra. Aí você tem uma coisa diferente e você tá misturando lá com o cra. É. Nada é ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então o ciúme, na medida, óbvio, né? Ele também é saudável. Então, por exemplo, o meu Instagram é logado no solar dele. É que eu acho que esse ciúme saudável é o ciúme que é... Tipo assim, eu acho que é impossível alguém ser zero ciumento. Eu acho que em algum nível de ciúme todo mundo tem. E eu acho que esse é o ciúme saudável. É o ciúme básico. Que é, tipo assim... Se um cara... Você tá numa festa com sua namorada e um cara começa a dar em cima dela. Você não vai ficar com ciúmes? Vai. Eu acho que é meio normal. Mas tá tudo bem. Né? Eu acho que isso tá de acordo. Esse é um ciúmes que eu acho que a grande maioria das pessoas... Inclusive comentem aí se vocês... Não, Mount. Nem isso me importa. Eu acho que... Acho que a grande maioria das pessoas vai sentir isso. Né? Que é esse ciúmezinho... Esse... Eu acho que isso é saudável. Isso é beleza. Agora, mais do que isso, sim. Daqueles ciúmes de... De onde tá indo? O que você tá indo? Tá falando com o quê? Ai, sai fora. Ele, o Instagram dele é logado no meu. Nossa. Eu acho isso terrível, tá? Nossa senhora. Quero ouvir a opinião de vocês do chat. Nossa, eu também acho isso terrível. O que vocês acham de pessoas logadas no Instagram do... Tipo, do marido, do namorado, marido, do namorado? Eu acho meio bizarro. Eu acho meio bizarro. Eu... Eu sei a senha do celular do Lucas porque às vezes eu tenho que pedir coisa no mercado do celular dele ou ele do meu quando o cartão de um tá ruim ou o cartão do outro. Então a gente tem um acesso ao celular um do outro. Mas... Não é para ver as coisas. Não. Eu não tenho o login do Instagram dele no meu celular nenhum. Não. Eu acho que uma relação saudável é confiar... Confiança. Exatamente, cara. Se você não confia, se você precisa ver tudo... Exatamente. Meio estranho. Exatamente. Raiane falou... Se você não pedisse traição, ninguém era corno. Exatamente. Exatamente. Pois é. É que eu acho que assim... Parece que as prioridades elas são meio que invertidas, né? Como eu penso para o meu relacionamento e eu acho que é a forma saudável. Se você tem... Se você considerar a base da relação, a confiança... E para mim tem que ser isso... Desculpa, eu não conseguiria estar num relacionamento em que eu não confiasse no meu parceiro. Você não precisa se preocupar com ver o Instagram dele, com quem são os amigos dele, com quem ele está falando, com onde ele está saindo e quais são as pessoas. Você não precisa se preocupar com isso. O que parece que as pessoas fazem é... Elas não precisam confiar. Por quê? Porque eu estou vendo tudo. Eu não preciso confiar em você, porque se você vacilar eu vou ver. Sabe? Então, tipo assim, eles tiram a parte da confiança, eles têm acesso a tudo, eles não precisam confiar porque se a pessoa fizer alguma coisa você vai saber. Ou então, se a pessoa quiser fazer alguma coisa ela não vai conseguir porque ela não tem amigo. Ou porque ela não pode sair sozinho. Ou porque se ela for conversar com alguém no WhatsApp eu vou ver porque eu clonei o Zap. Ou se ela for conversar com alguém no Instagram eu vou ver porque eu tenho... Tá ligado? Você não precisa da confiança se você viver assim. Afinal, você... Sei lá... É como dizer que... Sei lá... Uma pessoa que fica vigiando as câmeras precisa confiar em alguém. Não precisa. Porque se a pessoa for fazer merda você está vendo. Sabe? Você não precisa confiar que ela não vai fazer. Você está vendo se ela vai ou não vai. Então, por que você confia? Exatamente isso. Você está vendo exatamente tudo do seu marido. Por que você vai confiar nele? Você não precisa confiar. Você já controla a vida dele. Tá ligado? Eu fico com essa questão aí. Alexandre falou, não acho necessário, mas cada um sabe o seu. Exatamente. Mas cada um sabe o seu relacionamento. Cada um sabe o seu. Mas necessário? Não acho que seja. Eu também não. Mas vamos lá. É... Eu tenho a senha do celular dele, ele tem a senha do meu. Não tem segredos. Então... Beleza. Nada é mais gostoso do que você não dever nada para ninguém. A pessoa pode entrar no seu celular a hora que for, ele entra no meu. Ah, sim. Isso é uma beleza mesmo. Que bom, né? Eu entro no dele. Eu tenho super isso com o Lucas também. Sim. A gente pode, só que é o negócio. Eu não vou ficar cavando coisa. Eu não vou entrar lá para procurar ou olhar. Se acontecer alguma coisa, eu precisar mexer no Instagram dele, eu mexer no celular dele por alguma razão específica, se eu preciso compartilhar alguma coisa, sei lá, para ajudar, engajar, qualquer coisa, primeiro que eu vou falar com ele. Mas se não, eu vou lá e mexer, não tem nenhum problema, mas eu acho que cada relação é uma relação. Ah, e a Batatinha falou. Deixa eu ver, que ela falou uma outra coisa que eu ia comentar aqui, que ela falou. Não tem segredos. Ah, sobre segredo. Pô, isso é uma outra coisa que eu discordo, pelo menos para mim. Eu acho que ter segredo, coisas que você não quer compartilhar com o seu parceiro, pelo menos para mim é uma coisa ok. Eu não acho isso nenhum absurdo, tá? Eu acho que existem coisas assim, que eu me sinto confortável contando para X pessoa, mas não necessariamente me sinto confortável contando para minha namorada, sabe? Ou sei lá, meu amigo me contou alguma coisa da vida dele, que eu não necessariamente vou compartilhar com a minha namorada, afinal, se não eu viro aquela... E aí é horrível isso. Você vira aquelas pessoas que ninguém pode te contar nada só para você, porque sabe que sua namorada vai saber, tá ligado? E você nem sempre quer que a namorada saiba, você quer que o cara saiba. Então eu acho que essa parada de segredo, acho que até certo ponto é uma coisa ok, sabe? Você tem sua privacidade, você tem sua individualidade, você tem coisas que são suas. E eu não acho que exatamente não é esconder ou mentir. Eu acho que tem coisas que você não quer compartilhar. E é isso. Então eu não sei, eu acho que eu não vejo muito problema nisso, não. Sei lá, eu tenho coisa da minha infância que talvez só eu saiba, tá ligado? Simplesmente porque eu nunca tive vontade de contar para ninguém. Para minha mãe, para o meu melhor amigo, para minha namorada, sabe? Acho que está tudo certo. Mal, de qual sua opinião sobre proibir o parceiro de ir em algum lugar, seja qual lugar seja? Acho que, sei lá, de ir no puteiro, assim? Não sei, eu acho que é esquisito, mas eu acho que tem, sei lá, por que minha namorada iria para o motel? Mas aí também não sou eu que preciso permitir ou proibir ela. Eu acho que é, de novo, volta na parada da confiança, tá ligado? Se eu confio na minha namorada, eu não preciso me preocupar se ela está indo no motel meter. Sei lá, se minha namorada um dia for no motel, talvez eu, putz, sei lá, não vou pensar que ela está me traindo, sabe? A não ser, claro, que aí eu começo a desconfiar de alguma coisa. Que aí, aí é quando o negócio está indo para baixo, né? Então, nada é mais gostoso do que você não dever nada para ninguém. A pessoa pode entrar no seu celular, hora que for, ele entra no meu, eu entro no dele. Eu tenho super isso com o Lucas também. A gente pode, só que é um negócio. Eu não vou ficar cavando coisa, eu não vou entrar lá para procurar ou olhar. Ah, é, desculpa, eu tinha voltado, né? Se eu precisar mexer no Instagram dele ou mexer no celular dele por alguma razão específica, se eu precisar compartilhar alguma coisa, sei lá, para ajudar, engajar, qualquer coisa, primeiro que eu vou falar com ele, mas se não... Já fui para motel tomar banho porque fiquei uma semana sem água no bairro, é foda. Eu vou lá e mexer e não tem nenhum problema, mas eu acho que cada relação é uma relação. Aí a Batatinha falou, imagina alguém próximo de mim desabafando algo privado para mim e a pessoa olhando tudo. Eu também acho isso. Exatamente. Eu acho que precisa existir uma privacidade e as pessoas precisam respeitar essa privacidade. Tem coisa que a pessoa está querendo falar para mim e não para o meu cônjuge e a pessoa que está comigo. Concordo também. É leve. Se é uma carne, se é uma só carne, tem que ser para tudo. Não dá para ser para uma coisa e para outra, não. Então, essa regra da transparência faz com que a relação fique inteira e que você possa, inclusive, reclamar, dizer o que não está bom antes de virar um BO, antes de virar um problema. Ah, mas isso chama comunicação, né? Realmente é muito importante. Isso aí eu concordo, de você poder ser transparente. É, eu sento muito sentido para mim. Sim, tem que ser. Eu nunca tive uma relação assim, mas eu tenho me sentido muito segura e eu tenho gostado bastante dessa forma. Bom, que bom, né? Se está dando certo para eles, é isso mesmo. Então, esse jeito que ela fala no final não me incomoda. Sim. Funciona para mim. Exato. É quando eu vejo a minha relação. Beleza. Exato, exato, exato. O que me incomoda é quando ela começa a soltar a verdade absoluta. Você tem a sua opinião sobre alguma coisa, sobre como você vive a sua vida? Quem sou eu para dizer o que você tem que fazer ou não no seu relacionamento? É, essa parada de uma só carne, que eu discordo bastante, mas eu acho que é uma parada mais da igreja, né? É tipo casamento religioso, é isso, não é? Vocês agora são uma só carne, não sei, tem essas paradas aí que eu não sigo. E eu acho esquisito, porque assim, não é uma só carne. São duas pessoas diferentes, são dois indivíduos que estão compartilhando momentos da vida em conjunto. Mas vocês aí, um conjunto só existe porque existem indivíduos, tá ligado? Um conjunto não é um conjunto se for uma coisa só. Não é assim que funciona. Você, porque casou, você não é a mesma pessoa que seu marido. Inclusive, eu sei que eu sempre falo sobre isso aqui, mas volto a dizer, né? Isso são coisas que pessoas que saem de relacionamento assim se veem completamente perdidas. Quem sou eu sozinho? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ver esse filme ou eu via esse filme porque minha mulher gostava? Eu gosto de fazer tal coisa, tá ligado? Você se vê perdido, você não sabe quem é você, você não sabe quais são suas preferências, quais são seus gostos, o que você desgosta, que música você gosta de ouvir. Isso é horrível, horrível. Se alguém em algum momento já se sentiu nesse lugar, imagino que, sabe o quão horroroso é. E sei lá, e quando você perde, eu já passei por isso, de sentir que eu perdi a minha individualidade, assim, de sentir que eu perdi meu momento sozinho comigo, meus gostos individuais, assistir as minhas séries que só eu tô afim. E, nossa, eu lembro de me sentir muito mal, muito. E tudo bem, eu sou eu, né? Ela é ela, jacaré é o bicho. Mas eu lembro de me sentir muito mal, mano, que eu olhei pra mim e falei, mano, quem sou eu? Por que que eu faço isso? Eu faço porque eu quero ou não? Sabe, eu sou um indivíduo, eu tenho uma individualidade, eu tenho minhas particularidades que são só minhas, eu tenho minhas vontades próprias que eu vou realizar se eu tiver afim, e eu não vou ter que pensar se meu parceiro ou minha parceira vão querer fazer comigo, sabe? Então, sei lá, são coisas que, putz, eu acho muito perigosas e eu não recomendo pra ninguém aí não, tá? O problema é seu. Ó, eu namorei quase três anos, chegamos a morar junto e tudo. E terminamos justamente por isso, porque não sabíamos mais onde terminava o casal e começava a gente. Pô, isso é uma parada muito perigosa, cara. Cada um com seu relacionamento. Agora, quando você fala, não existe amizade de homem e mulher, não, aí você segura, aí você segura a sua opinião e acalme-se. Porque aí é só a sua opinião. Aí você não joga a verdade absoluta assim no mundo, tá? E aí é isso. Mas, isso que ela falou sobre ter relacionamentos... Como é que eu posso dizer? Que você consegue conversar sobre tudo? Isso eu acho muito bom, tá? De você estar incomodado com alguma coisa, alguma coisa te fazendo mal, alguma coisa que você pode resolver, falar logo pra pessoa, não ficar deixando aquilo... O que aconteceu, galera? Vocês estão aí... Ô, louco, o que é isso? Caralho, oxe, foi só pra mim. O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não sei. Deu um bug? ...acumular em você. Eu também sou assim, eu gosto de falar logo, tá? Eu sou essa pessoa. Cortes Mad Games falou... Ah, apareceram vários emotes meus na tela. Ah, eu acho que eu sei o que é isso. Transparência é você saber se comunicar com... Ó, peraí. Eu sou essa pessoa. Cortes Mad Games falou... Transparência é você saber se comunicar com o seu parceiro e não ficar stalkeando. Acho a mesma coisa, Cortes Mad Games. É verdade. É isso que eu acho. Eu acho que é o lance da comunicação. Cara, se comunicou bem, a relação vai fluir. Se você consegue falar com o seu parceiro, se nem tudo vira uma briga, eu acho que a relação tem como fluir, assim. Sim. Eu acho que tem que ver sobre isso. Mas beleza. Esse foi um dos... Pô, se toda conversa vira uma briga aí, pô, me perdoa dizer, mas talvez vocês não dão certo junto, né? Caras meio polêmicos que ela deu nesse podcast aí. E aí teve um outro também que ela deu que gerou ainda mais bafafá. E eu vou deixar esse passar inteiro e aí depois eu vou comentar a minha opinião e eu quero muito ouvir a de vocês. Ainda gerou mais bafafá? Meu amigo, vamos lá. E óbvio, quem tá assistindo isso no canal de corte, já peço pra vocês deixarem o like. Já deixei. E o comentário também tá aqui, ó. E se a gente assistir no canal de corte, coloca também a sua opinião. Jean, concordo ou discordo? E bota aí, hashtag Maíra. Não sabe o que comentar? Hashtag Maíra. Isso aí. Hashtag Maíra. Show de bola. Só pra me ajudar a subir os comentários do vídeo e o likezinho. Legal. Muito bom, galera. Se puderem fazer também, agradeço demais, hein? Ele foi... E aí, quando ele foi, ele não pode levar celular, nada. Eu que fiquei com o celular. Aí, muito tempo, né? Não tinha nada pra fazer. Fiz a limpa no Instagram dele. Excluí uma galera. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sem falar com ele. Ou seja, ela tava com o celular dele, tava em outro lugar. E aí, ela pegou e excluiu tudo as pessoas do celular dele. Do Instagram dele. E as que não podia excluir, silenciei tudo. Então, você olha, o feed dele é só menino. Não tem nada. Meu Deus. Meu Deus, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. 100%. E aí, eu falo tranquilamente. A hora que ele chegou, o amor, você não segue mais nem uma moça. Meu Deus. Eu falo assim, é, nem a você. Peço desculpa, mas cada um segue seu rumo agora, né? Davão falou nela e ia embora pra casa sozinho. Tá maluco. Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Nossa, mano. Pô, eu não sei se eu tenho capacidade de seguir depois de uma parada dessa, não. Assim, de falar, é, não, que legal. E as moças que você segue, que a gente não pode excluir, a gente silenciou. Ele tá risada. Ele fica de boa. Pô, que bom, mano. Que bom que dá certo pra eles, cara. Mas pra mim, não... Você tá silenciada, viu, Fiano do Thiago? Não, ela tá de boa. Ela tá de boa. Falou que silenciou todo mundo, falando que ela tá de boa. Mas ele fez isso com você, dos homens, não? Não fez, sabia? Olha agora o que você falou. Não fez. Eu vou até, olha, você tá me seguindo, né? Vai que o Thiago deu uma surtada. E eu não confio também nessa questão. Vocês são muito radicais. Deixa eu ver. Nossa, o homem mandou um cheio. Vocês estão muito radicais. Estão mesmo, mano. Estão mesmo. Vocês são muito radicais. Olha, eu concordo com você, ó. Menino. Quando eu comecei a namorar, ele, por vontade própria, eu nunca falei disso com ele, parou de seguir todas as meninas que ele tinha seguido antigamente com outras intenções. É que aí eu acho que são outras coisas. Tipo assim, se o seu namorado seguia uma menina simplesmente porque ele achava ela gatíssima e ele queria muito ficar com ela e aí ele optou por dar um follow nela, eu acho que é uma coisa. Já passei por uma situação parecida em que a pessoa quis se afastar das amizades masculinas e eu falei, mano, não faça isso. Isso vai ser horroroso não só pra você, mas como pra gente, tá ligado? Não se afaste dos seus amigos, mano, por favor. Não me traia. Mas não faça isso não, cara. Pra ninguém, com ninguém, pra ninguém nunca na vida, tá ligado? Pô, e aí eu falei pra ela, imagina a gente termina daqui seis meses e aí você vai precisar dos seus amigos pra te ampararem e aí você não tem muitos amigos porque você se afasta todos os amigos por conta de um relacionamento. Que porra é essa, tá ligado? Ô, gente, não faz isso não e não deixem fazer isso com vocês, cara. Não sejam mau caráter também, não vão ficar alimentando uma relação com alguém que vocês são apaixonados ou que vocês tiveram e têm outras intenções, né? Também sejam pessoas honestas e de caráter. Mas assim, não deixem ninguém fazer com que vocês se afastem de pessoas. Não deixem com que ninguém faça com que vocês falem todo mundo se vocês não quiserem. Não façam isso. porque a chance de você entrar num relacionamento que você não vai conseguir sair depois porque você vai olhar em volta e quem vai te amparar num momento de necessidade não tem ninguém quando você vê que você tá aí há seis anos com um cara que se odeia, né? Eu tô concordando contigo. Muito radicais. Achei também muito radicais. Cara... E casais emocionados, não esqueçam seus amigos também. Eles ainda existem, tá? Eu sei que tem muitos adolescentes aí que começam a namorar e somem seus amigos sentem falta de você, tá? Então, não sumam, por favor. Certo? Você comandar a rede social de outra pessoa é que pra mim é surreal. Você dizer quem uma pessoa pode seguir ou não seguir isso pra mim é relacionamento tóxico. Pra mim, não estou dizendo a verdade absoluta aqui. Isso é um relacionamento tóxico. Na minha opinião, isso é um relacionamento tóxico. Acho bizarro. Eu também. Acho vibe de bebê rena. Acho vibe... Não tem ideia. A pessoa não pode olhar pro lado, não pode ver ninguém, não pode... Gente, que isso? Mas eles não podem, né? Tem amigos, enfim, também tem esses lances aí. É que pra mim isso é uma grandissíssima loucura. Mas se funciona pras pessoas, né? Se o relacionamento deles funciona. Mas pra mim, eu ficaria muito chateado se uma pessoa entrasse no meu celular. Olha, não sou só adolescentes, não. Conheço uns burros velhos de 30 a mais que entram em relacionamento e só aparecem de novo quando terminam. Olha aí! Eu achei que era meio coisa de adolescente emocionado, mas aparentemente não, né? E mexer-se e excluísse as pessoas. Seria uma conversa que eu teria na hora com a pessoa. Quem te deu autorização pra fazer isso? O que é isso? Sim. Se tivesse incomodado com alguma coisa, sentava comigo e conversava. A gente conversava e resolvia. Ah, ele dá risada, tanto é que ele não fez isso com ela. Então você vê que ele dá... Querendo ou não, nessa situação, ele deu mais liberdade pra ela e é uma liberdade sadia, gente. Não tem nada demais. Enfim, quero saber o que vocês acham. A Gabriele falou aqui no chat o seguinte, ó. Ah. É, meu ex fazia isso comigo e no final, ele que me traiu. Eu nem ligava pra redes sociais dele. Pois é, eu acho que... Que beleza, olha aí, cara. Meu ex fazia isso comigo e ele que me traiu. Ai, meu Deus, mano. Falou, pra mim, isso é insegurança e falta de confiança. Imagina compartilhar a vida com uma pessoa e essa pessoa basicamente virar o sen da sua vida. Nossa. Eu, sendo pan, nunca mais falava com ninguém. Exatamente. É, exato. Pra mim, é uma alerta de red flag brabíssima, Elisa. Ô, peraí que passou um AD. Deixa eu tocar aqui as mensagens que vocês mandaram, galera, porque não tocou. Meu pai fez isso com a minha madrasta e quem traia era ele também. Olha lá, cara. Ó, tem... Peraí, da Lari, né? Deixa eu ver o que a Lari falou. Mount. Eu sou Mount. Eu sou o Mount. Vai fazer um ano. Legal. Mas eu já tô com meu marido faz cinco anos. Certo. Com namoro e noivado, né? E aí, a gente tinha os nossos grupinhos. Ele tinha um grupinho de amigos dele. Legal. Meninas. E eu tinha meus grupinhos com meninos e com meninas. Legal. Correto. Como ser humano. Só que conforme a gente foi namorando, a gente foi se apresentando pros grupinhos e ele virou parte dos meus grupinhos e eu virei parte do grupinho dele. Normal. Então, tipo, tudo virou amizade conjunta. Legal. Só? Não, eu acho que... Eu acho que... Peraí, deixa eu só ver um e-mail aqui, galera. Eu acho que isso é meio natural, né? Eu acho que, assim, essa parada de você no final acabar ficando com amizades conjuntas, assim, é meio natural da vida. Eu também me tornei amigo dos amigos da minha namorada e minha namorada também se tornou amiga dos meus amigos. Mas eu acho que o problema tá quando não se pode ter amizades só você como minha namorada tem e não se pode ter amizade só seu marido como eu tenho, sabe? Eu tenho amigos que são só meus amigos que a Nath não conhece ou que eu jogo junto ou que fazem parte de um tipo de rolê que não é muito o tipo dela. Agora, quando você não pode ter isso ou você não cultiva amizades suas ou você se afasta de amizades suas porque sua namorada não iria nesse tipo de rolê eu acho que aí tá o problema porque você vai deixando de ser um indivíduo e vai se tornando um conjunto. E ser um conjunto eu não acho que é uma parada muito saudável não, tá ligado? Eu acho que é bem importante você continuar ai, fiz merda. É bem importante você continuar sendo um indivíduo. Muito importante. Porque afinal, galera, vamos ser sinceros, relacionamentos não duram pra sempre. Alguns duram, tem gente que morre junto, sim, mas se a gente pegar especialmente hoje relacionamentos não duram pra sempre. Então, quem vai ser você num pós-relacionamento? Sabe? Quem vai ser você se um dia vocês terminarem? Então eu acho que isso é uma parada que você tem que considerar. Porque até, né, pra você se manter uma pessoa bem, uma pessoa sã. Sabe, tipo assim, esse é o tipo de coisa que vai me ferrar um monte se um dia eu terminar um relacionamento. Por quê? Porque eu me afastei de todo mundo, eu deixei de ter meus hobbies, eu deixei de ter meus gostos, sabe? É, tem coisa que às vezes leva um tempo, né, KM? Às vezes ela pode até voltar a ser a mesma amizade, mas leva um tempo, cara. Leva um tempo, leva um tempo. Eu também tive um ex-assim. É, acho que é uma parada meio comum. Mount, meu namorado seguia uma menina que ele era afim. Eles estudaram juntos antes na faculdade. Eu não gostei disso pra ele, mas depois de brigar ele parou de seguir. Infeliz, sou insegura. É, eu... Peraí, galera, eu vou fazer um xixi. A gente tá passando a day e a gente já fala um pouco mais sobre isso. Mas eu acho que é o que... É assim, ó. Até o Charmani comentou ali. Normalmente, o ciúme excessivo ele vem da parte que trai porque ele sabe do que ele é capaz. Então ele sabe do que... Do que ele teria que se proteger dele mesmo. Tá ligado? É... Eu acho que isso é... Tipo assim, tem muito... Tem muita insegurança e muito medo. Não é regra, né? Mas também pessoas que são infiéis porque elas sabem do que uma pessoa infiel é capaz, sabe? Então meio que ela tá se protegendo dela mesma só que projetando em outra pessoa. Acho que a melhor coisa de você estar aqui é ouvir essa transparência nesses assuntos. Mesmo sendo novo, 19 anos, vejo que tem tanta gente perdida, é tão necessário falar sobre... Cara, ó. Tem uma frase que eu gosto bastante. É meio manjada, meio de coach, mas é verdade, cara. Sábio é aquele que aprende com o erro alheio. Tá ligado? Tipo assim, se você consegue ver uma experiência de outra pessoa e tirar alguma coisa positiva daquilo, parabéns. Você não precisou passar por aquilo pra aprender sobre. Então acho que é meio que isso, cara. Aprender com os exemplos de outras pessoas, né? É, sei lá, tipo assim, meu namorado seguia uma menina que ele era afim. Eles estudam juntos na faculdade. Eu não gostei. Disse pra ele, mas depois de brigar ele parou de seguir. Infeliz, sou insegura. É que assim, imagina se eu fosse atrás de entender quem são todas as pessoas que a minha namorada já gostou que ela segue. Porque eu vou te falar, e não é pra criar uma neura na sua cabeça, mas é a verdade. Muito provavelmente seu namorado segue outras pessoas que ele já foi afim. E eu não acho que tenha muito problema nisso, não. Eu acho que teria um problema se ele fosse um cara infiel e ele não te respeitasse no sentido de uma coisa é você seguir no Instagram uma pessoa que você já foi afim. Outra coisa é você cultivar uma conversa pra esse lado com essa pessoa. Tá ligado? Porque, de novo, se você for fazer seu namorado deixar de seguir todas as pessoas que ele já teve algum interesse na vida... Ó, esse negócio de seguir quem você é ou era afim enquanto o namorado é meio pegado... Ah, sei lá, eu volto na questão da confiança, cara. Eu volto na questão da confiança. E eu acho que, assim, se seu parceiro te respeitar, e respeito nesse sentido pra mim é... Não cultiva nenhuma conversa nesse sentido, sabe? Não tem nenhum interesse ainda com a pessoa. Não fica, sei lá, entrando no perfil da pessoa pra ficar... Ai, nossa, porque aí... Desculpa, aí... Pode não ser uma traição carnal, mas existe um interesse ali, tá ligado? Exatamente. Não é como se deixar de seguir uma pessoa fosse... Ele vai se deixar de interesse... Sei lá, não sei. Eu acho que uma coisa não leva a outra, assim, sabe? Da mesma forma que deixar de seguir uma pessoa que você gosta não vai necessariamente acabar com o seu interesse por ela, ou seguir uma pessoa que você já teve interesse na vida não significa que você ainda tem interesse por ela ou quer alguma coisa nesse sentido com ela, sabe? Aí eu volto pra aquela parada que eu disse, né? Agora, você. Você é você. E você segue uma pessoa que você já gostou e ainda gosta um pouquinho, mas você namora. Aí vai de você decidir, baseado no que você acha correto, se você vai continuar seguindo ela ou não. Porque tem aquela parada que é... Você não controla seus interesses. Você controla suas ações. Então, se você segue uma pessoa que te traz interesse, talvez uma forma de se afastar disso seja mutando ou deixando de seguir ela, sabe? Então, sei lá, se tem alguém que você... Ai, pô, Mount, mas eu não controlo o que eu sinto. Sim, você não controla o que você sente, mas você controla o que você faz. Seja no sentido de trair, e aí você deixou um sentimento virar uma ação, ou seja no sentido de, pô, não, acho melhor então deixar de seguir, porque talvez evitando esse contato diário no Instagram, aparecendo na timeline, vendo os stories, eu não fico com essa sensação constante de que eu ainda me interesso por essa pessoa, sabe? Mas aí, de novo, é você tomando uma decisão sobre você e não outra pessoa tomando uma decisão sobre você, tá ligado? Mas pra que você vai seguir uma pessoa que você já teve algo se você não tem mais nada com a pessoa? Se segue é porque ainda tem interesse, mesmo que o interesse seja só pra saber o que o ex tá fazendo da vida. Pô, pra mim, não é assim que funciona. Eu sigo muitos colegas de infância da escola e da faculdade que eu não tenho a menor ideia do que estão fazendo, do que estão deixando de fazer, mas são pessoas que eu sigo, tá ligado? Pô, eu sigo 560 pessoas no Instagram, eu acho. Eu não sei quem são todas as pessoas que eu sigo, não, e eu não tô acompanhando, eu sigo 562, eu não tô acompanhando a vida de todas as pessoas que eu sigo, não. Sei lá, deixa eu ver uma pessoa, um dos últimos stories aqui. Eu sigo um cara que viajou comigo uma vez, eu sigo a irmã de um amigo meu da escola, aqui é todo amigo, amigo, amigo. Eu sigo a namorada de um rapaz que já foi amigo meu, nem sei se eles namoram mais. Sigo um cara que jogou o CS uma vez comigo, tá ligado? Sei lá, eu não, sigo um monte de gente que eu só uso pra o quê? Peraí, o Insta pra postar grau no Roblox. É, mas tipo assim, eu tô falando sobre mim, tá ligado? Às vezes, você tem uma relação diferente de seguir pessoas e você só segue pessoas que você quer muito saber o que estão fazendo, deixando de fazer. Mas eu não sou assim, sei lá, eu sigo o Cairo Santos, que é kicker de sei lá qual time da NFL. Tá menor interesse, eu posso até dar, eu não vou dar um follow, sei lá, sigo ele. Mas sabe, o que que eu me importo com a vida do Cairo Santos, em que time ele tá chutando bola? Não tenho ideia. Mas sei lá, isso é relação que eu tenho com as pessoas que eu sigo, tá ligado? Às vezes você tem uma parada diferente, você só segue pessoas que você quer muito saber o que estão fazendo o tempo inteiro. Aí é o que eu falei, de novo, é você com você, tá ligado? Você tomando uma decisão sobre um sentimento que você tem. Mas de novo, galera, cada um com seu cada qual, né? Também não quero colocar aqui como se esse fosse a regra do certo. Não, é o que funciona pra mim e tem funcionado, sei lá. Vamos seguir aqui. Pra você tirar o seno da sua vida. Eu, sendo pan, nunca mais falava com ninguém. Exatamente. Pra você ver. Pra mim é uma alerta de red flag brabíssima, Elisa. Pois é, vamos lá. É, pra mim também. Opa, Jean, eu queria muito ver, se possível, tá? Então, isso aí já gerou uma grande repercussão nas redes sociais. A galera falando, nossa, o relacionamento que eles vivem é muito bizarro e tudo mais, não conseguiria viver um relacionamento assim. Eu também não. Mais uma vez, né, gente, é o relacionamento que eles vivem, liberdade de gente, cada um faz o que quer. Liberdade deles ou até falta de liberdade deles. Eu, por exemplo, não conseguiria viver um relacionamento assim e quero saber vocês aí do canal de cortes e aqui do chat se conseguiriam ver essa relação. Eu não conseguiria. Pra mim seria extremamente bizarro. E aí, recentemente também, faz um, acho que um mês atrás, pipocou uma outra treta aí que agora reacendeu por conta dessas falas dela aí do podcast, que é em relação ao relacionamento da Maira Card, da filha da Maira Card, né, porque o Thiago Nigro ele não é pai do filho da Maira Card, na verdade ele é padrasto. E ela chama, a filha chama ele de pai. O AMG, meu, terminou a guerra com a namorada que? Vivia xingando ele e nós, os amigos dele. Sempre brigava com ele quando ele ia fazer alguma coisa com a gente. Termino demorou por medo de nem encontrar outra peça. Nossa, essa mensagem é daquelas lá. É, o termo demorou por medo de encontrar outra pessoa. É, tem gente que, tem gente que, que tem essa parada, né, tipo assim, fica com medo de terminar porque, ah, e se eu não encontrar nunca mais ninguém, se eu nunca mais encontrar alguém que gosta de mim assim, tem essas paradas, né. Bom, que bom que ele conseguiu se livrar dessa, né, Anônimo. Tamo junto, muito obrigado, viu. Não é pai do filho da Maíra Cartes, na verdade ele é padrasto, e ela chama, a filha chama ele de pai. E aí, virou um bafafá de muita gente na internet falando, nossa, que absurdo, ela chamar o padrasto de pai e tudo mais. E aí, a Maíra, ela chegou a falar sobre isso. Eu, gente, aqui eu tenho uma opinião que eu não sei se vai ser a mesma de vocês, eu acho que isso aqui não tem nada de mais. Eu também não. Mas vamos ouvir o que ela tem a dizer. Eu confesso que eu... Vamos lá, que se instaurou, falou, nossa, que absurdo. Acho, sei lá, se o pai quiser ficar chateado com isso, é uma coisa, mas eu acho que depende muito da relação. Quem é o pai da filha da Maíra Card, não sei quem é. Chamar o padrasto de pai, eu acho que é uma escolha da criança, é uma escolha, sabe? Acho que aqui já virou uma treta que não tinha cabimento, mas calma que desmembrou mais coisa dessa treta, tá? É o Arthur Aguiar, pode crer. Eu lembro que eu tenho um vídeo muito bonitinho que é de um rapaz que é padrasto de uma menininha e aí, se eu não me engano, é no dia dos pais que ele tipo ajoelha pra ela e fala posso ser seu pai e aí eles choram muito e aí eles se amossonam e aí ela dá um abraço nele, não sei o que lá, é mó bonitinho. Sei lá, eu acho que é... Acho que depende muito da relação, mas, sabe? Se o pai achar ruim, aí é uma coisa, né? Mas aí, pô, se a sua filha tá chamando o padrasto de pai e você é um pai presente pra ela, aí... Algo tá acontecendo aí, né? A galera começou a falar que a relação deles não é muito saudável, enfim, vamos ver aqui o que aconteceu. Eles se dão muito bem. Enquanto eu tô falando aqui com você, eles estão brincando lá. Ó, perguntaram, sua filha entende bem o fato de ter o Tiago como segundo pai? Eles parecem dar tão bem, lindos. Aí ela respondeu isso aqui. Inclusive com ela, ele se dá muito bem com o meu filho também, mais velho, o que é mais difícil, porque é muito mais fácil, né? Você se dar bem com criança. Agora, com adulto, com uma pessoa mais velha, eu nunca vi meu filho se dar tão bem com alguém na vida, independente de ser meu... Gente, mas esse filho não é com o Arthur Aguiar, é? O marido, ou não, na vida mesmo, ele... O Tiago é uma pessoa excepcional. E, obviamente, que a gente passa a vida com a Sofia, né? A gente mora com a Sofia. E a cada 15 dias, ela vê o pai dela. Então, acaba que é natural que ela tenha uma outra referência masculina, que é o meu marido. Não cabia ela chamar ele de tio, por exemplo. Ele tá aqui representando, fazendo ela dormir todo dia. É, gente, isso aqui eu acho que não tem nada a ver, sabe? Eu também. Por exemplo, o Lucas, ele tem um padrasto e ele chama o padrasto dele de pai porque ele teve desde que ele era novinho com ele, ele chama de pai, ele tem dois pais. Então, assim, acho que... Ah, porque chamar de pai... É verdade, né? Eu acho que a criança ou a pessoa se sente confortável e é uma coisa que, de fato, ela enxerga aquela pessoa como uma figura materna ou como uma figura materna, o que que tem de mais? Eu sou assim, tá? É, não sei se vocês concordam. É, eu... Olha, confesso, não vou ser hipócrita que vou me colocar um pai presente que separou da mãe. Eu acho que eu ficaria meio pá se meu filho chamasse o padrasto de pai. Não vou mentir. Não vou mentir. Tô sendo honesto. Se eu fosse um pai presente, pô, que tivesse direto com meu filho, eu acho que eu ia ficar chateado, tá ligado? É... Mas não é meu caso. Não tenho um filho, né? Eu não quero ouvir também a opinião de vocês. Eu acho que... A gente... Por exemplo, eu acho que a Maíra e o Thiago falam muita coisa, muita merda na internet, muita coisa bizarra na minha opinião, tá? Mas também não é porque a pessoa fala um monte de coisa bizarra que tudo que a pessoa faz é um absurdo. Eu acho também que o povo começa a perder um pouco a mão ali de começar a macetar toda e qualquer coisa que a pessoa faz. Tenho pontos e contra-argumentos e coisas que eu acho errado que a Maíra fala, como a gente acabou de pontuar aqui em relação ao relacionamento, que eu enxergo de uma maneira muito diferente dela. Eu também. Já falei também dessa coisa de ostentação que ela tem, o marido dela que eu também acho péssimo. É, eu também. Ele enxerga a vida de uma maneira muito diferente deles. não são pessoas que eu admiro, tá? Como profissionais, como pessoas da internet que eu não admiro essas pessoas, como provavelmente talvez eles não me admirem também e tá tudo bem, tá, gente? É. Não tem nada de mais. Mas não é por isso que tudo e qualquer coisa que a Maíra fala é um grande absurdo. Eu acho que a filha dela chamar o padrão de pai, aí gente, dá isso, né? É, acho que é meio x. Ah, pelo amor de Deus também, o povo começa a encher o saco de uns negócios. É, acho que é meio x mesmo. Mas vamos lá. Uma madeira brincando. É que tem isso, quando você desgosta de uma pessoa é muito mais fácil desgostar das ações dela, mesmo que não sejam muito absurdas, né? Muito simples, mano. Não poderia ser de outra forma. Uma das coisas mais desafiadoras é a maternidade e a paternidade. Só que quando você é pai e mãe biologicamente... Que isso, Darileide? Aquilo é uma decisão e você tem que dar conta de todas as decisões. Não é à toa que a mãe vive com sentimento de culpa. Agora você imagina... Ó, tem gente aqui, ó. Eu não acho absurdo porque eu fui criada pelo meu padrasto, pai adotivo, porque ele me registrou e me criou a vida inteira. Então, pra mim, não é nada demais. Então, a Lawane considera o padrasto pai também. E tem gente que já acha aqui, ó. A LKJ... Parece um... Eu não consigo ler esse arroba. Eu acho de respeito com o pai caso ele seja presente a fim. Mas vai de família pra família. Cada um faz o que quiser e dane-se. É isso aí. Eu acho também isso. Você aturar a guerra os dias difíceis, você educar e você escolher ser pai de um compromisso que nem é seu. Então, eu admiro muito a maneira que o Thiago resolve, escolhe tratar a Sofia todos os dias aturando as birras dela diária, que não são pouco. Mas, pergunta honesta, tá? Teria como ele simplesmente desconsiderar a existência de uma criança semifília dele na relação e falar Ô, Maíra, resolve isso aí. Pô, que eu não sou pai de ninguém, não. Vai. Lida com esse problema. Mas, assim, de forma saudável? Como seria isso, assim? Tipo... Sei lá, eu acho que se eu... É, não, não sei. Eu tô pensando agora. Se eu fosse pai ou mãe solteira e eu casasse com uma pessoa que lida com... Não sei. Seria não saudável? Ah, tá. Eu tô pensando de uma forma saudável. Ah, entendi. Entendi, entendi. Então, que não são poucas. Então, o dia que a Sofia resolver chamar alguém de mãe, eu vou ser a primeira pessoa a aplaudir porque eu vou entender o quanto essa pessoa ama a minha filha. Essa escolha da criança... Caramba, olha aí que interessante. É a criança que tem que decidir se vai chamar de pai ou mãe do coração. E esse... É, eu acho que isso realmente não pode ser imposto pelos cônjuges, né? Tipo, ah, chama ele de pai, chama ela de mãe. Isso eu acho bizarro. Mas é que eu acho que também é importante, especialmente com crianças mais novas, de ensinar... Tipo assim... Não é qualquer um que te der atenção e não sei o que lá que você vai chamar de papai nem mamãe não, tá, filha? Mamãe sou eu, papai é seu pai. Se tiverem outras pessoas que você gosta, beleza, a gente conversa. Mas não é assim, porque a menina vai começar a chamar todo mundo de mãe, imagina. A tia da escola vai ser mãe, a moça que trabalha com ela vai ser mãe, vai ser todo mundo mãe, porque começou a dar uma atenção pra criança. Acho que é importante também ensinar pra criança o que é um pai e o que é uma mãe. E aí, baseado na forma com que ela se relaciona com as outras pessoas, ela decide, né, se ela tiver capacidade disso, de que ela vai chamar de pai, que ela vai chamar de mãe. Aí é, eu acho que... Porque tem gente que realmente quer impor, né? E, bom, não acho que dê certo, sei lá. Mas eu acho que se partir da própria criança, da própria pessoa, gente, é como a pessoa enxerga... Meu cunhado bebê me chama de mãe, meu irmão me chama de mãe às vezes, não... ele é pra ser aplaudido, porque o lugar de pai e mãe biológico não se mexe. Duo falou, às vezes o padrasto é mais presente que o próprio pai. Exatamente. Também esses casos. É. Pai e mãe biológico é um lugar inquestionável e intocável. Só que a escolha de ser um pai do coração ou uma mãe do coração vem da criança e vem através de muito amor dado. Então eu acredito... É, é verdade. O pai quanto a mãe biológica devem ficar muito felizes em poder contar do outro lado que tem alguém cuidando dos seus filhos. É, isso é verdade. Enquanto você cuidaria com o mesmo amor. É verdade, mas aí eu não sei se eu não ia sentir um ciúmezinho não, tá? A gente nunca vai tirar o seu lugar de pai e mãe. Muito pelo contrário. Ninguém se afoga de receber tanto amor. Cara, estou concordando com a Mayra Card nesses stories. Isso aqui... Realmente, ninguém se afoga de tanto amor, sabe? Pessoas que amam, de pessoas que dão carinho. Estamos concordando com a Mayra Card pra vocês verem como... Tá vendo? Como nenhuma verdade absoluta. Exatamente. É isso, as pessoas são diversas. Ela não é a grande vilã da Disney, mas a fala muita bota, mas nem sempre, né? Beleza. Joia. E aí, o que que a galera voltou a falar? Por quê? A namorada do Arthur Aguiar, ela chegou a comentar aí sobre essa... Tur... Aí, tá? Chegou a comentar sobre esse babado aí, falando, dando aparentemente reza a lenda que foi uma indireta para a Mayra Card, ó. Mas o que que tem a ver? Atual de Arthur Aguiar, alfineta a Mayra após Sofia chamar negro de pai. Aparentemente, assim, é uma coisa bem simples. Ela fez um post com ele, com a filha e tal, não sei o quê, e aí ela botou assim na legenda. Só pra lembrar, o pai, e tipo, em caixa alta, maravilhoso que você é. Coloquei alguns momentinhos nossos em família. Poucos, né? Pois nossa importância em viver e aproveitar ao máximo é maior do que registrar e postar. Te amamos. Ah, mas que isso? Mas que... Mas aí que... Eu vou defender a Mayra Card, cara. Mas que isso, ô senhora? Se teu marido, se teu namorado tem problema com a ex-mulher, é entre eles. O que que você, a nova namorada dele, tem a ver? E o que que o Tiago Negro tem a ver com vocês também, tá ligado? Que isso? Pra quê? Ô, olha aí, bicho. O vídeo deve ter aquelas musiquinhas, né? Deixa eu abrir aqui pra poder ver. Se tiver musiquinha, eu vou tirar. Que aí não tem como ficar botando musiquinha aqui pra gente, não. Tem musiquinha. Tem musiquinha. Amor de pai do Nando Luiz. Opa, fala. Isso é delicado pra mim porque quando eu era pequena, minha madrasta me obrigava a chamar ela de mãe e queria tomar o lugar da minha mãe biológica. Tem que saber lidar com isso. Tem que saber lidar com isso. Tem que saber lidar com isso. com certeza. Consegui. Meu Deus, que que é isso? Linda demais, bonequinha. Ela é linda mesmo. Já pensou o meu e seu? PQP. Ia ser o moleque mais gato do mundo. Hahaha. Ia ser um gato, viu? Quer ter um menino? Quer, né? Ficar um casalzinho. Eu não quero mais ter nenhum, na verdade. Mas se for... Tome. 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 Nenhum, na verdade. Mas se for pra ter, tem que ser com alguém foda que nem você. Que preferência é você. E queria um menino. Legal. O menino parece cebolinha. Mas achei um shade, tá? Ainda mais sendo no tempo que isso aconteceu, o próximo ali, achei um pouco shade. Mas cada um com seus shades, cada um que segura seus shades indireto. Mas achei um pouquinho de shade, sim. Alguém foda que nem você. De preferência é você. Aí, vamos lá. De preferência é você. Ai, Arthur Guiara, mano. Coitado. Às vezes ele é um cara ruim com palavras, galera. A Mayra fez stories. Postando ali a depilação de perna do Tiago. Tiago Negro, o marido dela, estava depilando a perna. E a filha estava depilando a perna ali do Tiago. E o povo começou a problematizar a filha estar depilando a perna. Eu assisti o vídeo antes de... O quê? O povo começou... De novo? E a filha estava depilando a perna ali do Tiago. Ah. E o povo começou a problematizar a filha estar depilando a perna. Eu assisti o vídeo antes de mostrar aqui pra vocês, tá? E a gente, obviamente, vai borrar aqui na edição a imagem da criança e tudo mais. Mas, é... Eu achei que parecia uma brincadeira meio que de criança. Mas vamos ver aqui. Eu quero saber o que vocês acham. Se vocês acham que foi demais, que passou... Tá. Que eu quero muito saber o que vocês acham. A influenciadora Mayra Card compartilhou o momento em que a sua filha, Sofia, de 4 anos, depila a perna de seu marido, Tiago Negro. O comportamento dividiu a opinião dos internautas. Ô, gente, mas aquele menino tinha 4 anos nunca e era um menino, eu acho, não? Que coisa estranha, disse um. Que ridículo. Tem inúmeras formas de ter uma relação saudável entre padrasto e enteado. Isso aí é muito íntimo e nojento. Olha, essa parte de nojento, eu tenho que concordar no sentido de... Eu tenho nojo, muito nojo de pelo. Pelo, eu também. Eu também, eu também. Esse é o motivo do qual eu não depilo minha perna. Só vez ou outra quando dá um xericutico, eu depilo. Mas minha perna, ela tá aqui com os meus pelinhos e tal. Ah, eu depilo minha perninha, mano. Eu gosto de ter uma pelinha, uma perninha depilada, confesso. Não sou, eu sou meio hater de pelo, assim. Eu não vou mentir, cara. Não gosto muito. Então chega um momento que começa ali a me incomodar. Porque eu não tenho problema com pelos no corpo. Eu tenho problemas com pelo fora do corpo. Quando ele cai do corpo. Ah, é? Quando ele é depilado, ele tá pra fora. Entendi. Aí eu já me incomodo um pouco, sabe? Ficar brincando com pelo. Tanto que eu acho que eu não conseguiria cortar cabelo das pessoas, porque... Eu tenho um pouco de nervoso. E eu tenho nervoso no meu cabelo, nos meus pelos também, sabe? Entendi. Pelo de ralo. Ai, dá. Coisa de ciclista, meu pai é igual? É, tem parte também, porque senão começa a assar, né? Você tem muito pelo... Perna com pelo roçano. Mas eu nem depilo só por pedalar, não. Eu depilo também porque eu não gosto muito de pelo. Eu já depilava antes de voltar a pedalar. Porque se na mão eu vou vomitar. Pelo de ralo. Que isso? Meu Deus, pelo de ralo. Não consigo. Pelo de ralo, pra mim, não tem condições. O atrito, isso, o atrito. Vamos continuar aqui, que eu vou ignorar isso. Tô pensando em pelo de ralo agora. Como é que ele vai assistir esse vídeo, então? Vamos lá. Aí botaram, disparou outro. Meu filho gosta de passar hidratante só porque eu passo. Ele vê o pai fazendo Barbie e quer ajudar a fazer. Normal. Defendeu uma terceira. No vídeo, a filha de Maíra também aparece chamando o Tiago Negro de pai. E na legenda, a ex-BBB falou sobre a primeira vez que Sofia o chamou dessa maneira. Ele tem que conquistar o amor dela todos os dias. Faz de tudo para conquistá-la. A maior dor do Tiago é a rejeição. Quem é mãe sabe o quanto somos amados e rejeitados pelos nossos filhos. Ele não decidiu chamá-la de filha. Um dia ela disse para ele, não me chama de Sofia, me chama de filha. A criança é fruto do antigo casamento dela com o Arthur Aguiar. Cara, eu tô pensando em outra coisa também. Mas se bem que isso aí, eu ia dizer que... Porque assim, numa sociedade ideal, né? Um casal que termina que teve um filho, o pai continua na vida da criança e a mãe continua na vida da criança. Por exemplo, se termina, se Maíra Cardi e Primo Rico terminam, o Primo Rico continuaria na vida dela? Não sei, mas eu acho que não, né? Então ia rolar um abandono parental. Tudo bem que assim, por isso que eu falei no mundo ideal. Porque já rola abandono parental com o próprio pai, né? Mas assim, se um dia eles terminam, eu imagino que ele não ia continuar na vida dela. Talvez sim, mas talvez não. Então, como é que é? O pai ia sumir da vida, tá ligado? Bom, não sei. Mas tem uma parada que o Litty falou ali e eu concordo demais. Na minha opinião, é sobre responsabilidade emocional. Não é legal ficar postando coisa que você sabe que vai doer no pai da sua filha. Exatamente, Litty. Eu concordo com você. De novo, se eu fosse o Arthur Aguiar nesse caso, talvez eu ficasse meio chateado. Mesmo que a Maíra coloque esse papinho de ai, se a sua filha está chamando outro homem de pai, você não pode sentir ciúmes. Você tem que entender que existe tanto amor naquela relação. Ah, Maíra, desculpa, Maíra, o ciúme não funciona assim. Desculpa aí, tá? Nesse caso, eu ia sentir ciúme. Eu ia falar, pô, mano, tá ligado? E aí, posta esse... Ah, sei lá. Eu acho que é. Eu tô contigo, Litty. Eu tô contigo. Isso aqui a gente já falou. Vamos assistir, então, o vídeo aí que causou essa polêmica aí do lance da depilação. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bora lá. Ela parece que tá se divertindo. Tá de short também. Mano, eu acho nojento pelo pelo, mas eu confesso que eu não acho meio nada demais, não. É, eu não acho nada demais, não. Eu achei um vídeo super tranquilo. Ai, gente, assim, eu, nesse aqui, eu não achei nada demais. Achei que ela tava meio que se divertindo. A mãe tá junto, não é como se ela estivesse depilando o Thiago só. E também não é como se a menina estivesse, tipo assim, depilando o c*** do cara, tá ligado? Ela tá depilando a perna ali, a canela. Eu vi a galera falando, ai, é muita intimidade. Não acho muita intimidade, não. Eu acho uma intimidade ok e eu diria até saudável pra se ter uma relação padrasto e filha nesse contexto deles. Até porque, sei lá, eu acho que é bom você ter uma relação próxima e saudável com a sua mulher e com a filha dela, sabe? Claro, depende muito das idades, né? Eu acho que mais velha ia ser meio esquisito. Mas ela é uma criança, né? Enfim, sei lá. Eu acho que é uma parada ok. Acho que é uma parada ok. Mas o que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês. Então, problematizaram isso. Falaram que é uma proximidade desnecessária de padrasto com o enteada. Meu paciente! Ela chamando ele de paciente. Gente, achei fofo. Vocês já chamam? Ela fazendo desenho na perna dele. Quando é que você se não comece? É, e a mãe Ju, exatamente, a mãe junto ali acompanhando, né? Não é como se estivesse rolando alguma coisa com cunho sexual esquisito entre um homem mega velho e uma criança de 4 anos, tá ligado? Não acho que é esse o caso, não. Não acho que é normal. A Mia falou que eu não acho que ela esteja errada. Mas a forma que ela fala parece que é para diminuir o Arthur, dizendo que ele não é bom pai. E uma fofa, ela tirando os pelinhos dele. É, então tem gente achou que não era nada demais esse negócio do pai. Acharam que é porque fica dando indireta pro Arthur. É, eu também acho. Eu também acho. Alex falou, o negócio é que quando uma pessoa faz algo paia, abre as portas do inferno e tudo que a pessoa faz é um absurdo. Concordo. É verdade. Isso é uma coisa um pouco irreal, assim, que eu acho muito louca sobre hate de internet, sabe? Sim. Que a pessoa, às vezes, falou várias coisas bizarras, tá? De fato, várias coisas bizarras. Como eu já acho que a Maíra já falou várias coisas bizarras publicamente, já, enfim. Falou de dietas mirabolantes e estranhíssimas, enfim. Já fez muita coisa que eu considero estranha e muita gente achou bizarra. Sim. Só que não é por isso que tudo que a pessoa faz se torna descartável. Ah, tudo que a pessoa faz é um absurdo. Eu acho que já começa a ser uma coisa um pouco de perseguição. E vice-versa, tá, galera? O contrário também é verdade. Não é só porque uma pessoa que você gosta, você gosta muito, que quando ela fizer a coisa errada, você vai tentar enxergar o correto no que ela fez. Não é assim que funciona. É assim que se criam aquelas relações horrorosas, especialmente entre criadores de conteúdo e comunidade. Que a comunidade passa pano pra tudo que a pessoa faz e não consegue reconhecer o erro, etc. É um tanto pro lado do tipo assim, você desgosta de uma pessoa e você começa a enxergar erro em tudo que ela faz. E quando você gosta de uma pessoa, você tende a não enxergar o erro das coisas que ela faz. Eu acho que a gente tem que ser capaz de enxergar o errado em quem a gente gosta e de enxergar o correto em quem a gente desgosta. Não é porque a Maíra Cardi fala um monte de groselha e realmente fala que tudo que ela faz tá errado. Porque senão a gente, quando a gente perceber, a gente vai tá defendendo coisas que a gente não concorda e a gente vai tá demonizando coisas que a gente concorda. E aí isso vai pra relação com amigos, isso vai pra relação com pessoas que você admira, isso vai pra relação com política. Isso é diretamente conectado com política. Tem gente que é incapaz de ver coisas erradas porque é o político que a pessoa votou. Ao mesmo tempo que a pessoa não consegue ver as coisas corretas que são feitas por um político que ela não votou. E aí você tem... Desculpa galera, mas eu não sei quem é Bolsonaro aí, mas o bolsonarismo é isso. Independente do que o cara faça, as pessoas sempre vão enxergar a maior maravilha e o nosso salvador. E felizmente do meu lado, por mais que eu tenha votado no Lula, eu consigo reconhecer e falar Lula, caralho, você é idiota, porra. Que recentemente, inclusive, tem feito merda. Então enfim, pra qualquer relação galera, não é porque você gosta que tá sempre certo, não é porque você desgosta que tá sempre errado. Sabe, acho que as coisas que ela falou no podcast são bizarras, no sentido de ela botar como verdade absoluta. Porque ela tem essa mania. Já apontuei em outros vídeos coisas absurdas que ela falou e fez porque sim foram absurdas. Mas isso aqui gente, eu acho meio bobo, tá? Bolsonaro, você não está sozinho. Eu achei bobo. Ela pediu dinheiro. Eu quero ver o dinheiro de volta. Ai, não! Não, 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 isso aqui eu vou ter que pular. Meu amor, eu não consigo com gente passando a mão e cabelo todo. Misericórdia. Não, ele viajou mesmo. Não precisa. Isso aí é demais, isso aí é demais, isso aí é demais. Isso aí é demais. Isso aí é demais. Isso aí é demais. O Jean, desculpa aí. Jean, desculpa aí, isso aí é demais. Que isso, que isso? Jean, desculpa isso aí, é demais. Jean, isso aí é demais. Isso aí não. Não, não. Não, que nojeira, 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 que nojeira. Isso aqui, nada demais. Jogou no cuscuz paulista é tempero, né? Mas quero saber o que vocês acham. Acham estranho? Acham demais? Não. Então, ia achar, pode falar, tá gente? O legal é a gente discutir aqui e falar sobre. Vocês acham, galera? Eu achei uma brincadeira. Eu também. Família. Tipo, tá a mãe, tá ela, o padrasto que é pai também, ali, todo mundo junto. O Jean tem caetofobia. Isso existe? É caetofobia o nome disso? De fobia de cabelo fora do corpo? É mesmo? Nossa, caetofobia. Eu preciso ler sobre isso. Nossa, eu... Caetofobia. Eu só desgosto. Não gosto, não. Eu acho que eu tenho isso, gente. É uma fobia em que a pessoa tem medo anormal e injustificado de pelar o cabelo. Não, mas... Não, mas aí, tipo assim, provavelmente raspa o corpo inteiro. inteiro, né? A caetofobia, muitas vezes, afastam-se de pessoas com cabelo abundante. É, é. Não, mas eu não tenho... Ah, não. Cabelo abundante. É. É, eu... É. Bom, eu não vou mentir. Eu não sou o maior fã de contato com pessoas que são muito peludas, não. Me incomoda um pouco. Quando, sei lá, às vezes eu roço o braço em alguém que tem muito cabelo no braço e eu sinto o pelo da pessoa meio que me fazendo carinho, eu costumo desgostar, tá? É... Mas não é o ponto de me afastar da pessoa, não. E o problema é quando o cabelo tá na pessoa. Mano, mas eu tô parando pra pensar. Eu acho que não tem ninguém muito peludo perto de mim. Então, será que eu inconscientemente me afasto? ...entendeu? O meu problema é quando o cabelo solta da pessoa. Deve ter outro nome. Deve ser caetofobia caído. Talvez seja isso. Fica a dúvida, né? Eu tentando inventar coisa aqui. Não sei. Bom, o que que eu acho sobre toda essa polêmica nova aí da Mayra Card, tá? Eu acho o seguinte. Eu tenho muita agonia de barba. Todos os tipos de barba. Bigodes. Todos os tipos... Todos os falsos mesmos da agonia. Muita agonia. Cara, eu, quando eu era menor e meu pai fazia barba, e aí fica nesse estado que nem tá a minha agora, no dia que você faz e ela começa a crescer, eu odiava. Eu ia dar beijo, assim, no meu pai, na bochecha dele e eu sentia só o comecinho da barba crescendo. Nossa, eu odiava. Nossa, eu odiava. Nossa, eu odiava. Odiava, 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 odiava. E eu odeio a minha também, mano. Eu odeio, tipo assim, essa sensação aqui que eu tô passando a mão contra... Dá pra ouvir, eu acho, não dá? Deixa eu ver se vocês conseguem ouvir. Dá pra ouvir, mano. Olha isso aqui. Vira uma lixa. Tá ligado? Dá pra ouvir um... Horrível. Odeio isso, mano. Mas eu não posso fazer, né? O que eu poderia fazer? Sei lá, nada. Acho que ela fica trazendo, às vezes, réguas e pautas. A barba do meu namorado cresce durante o dia. Se ele tira de manhã à noite, já dá pra sentir... Não, mas... Bom, a minha também é assim. É horrível. Eu odeio isso. Bizarra, mas colocando... Mas não sei. Eu achei que isso era normal, não? É, certas coisas como verdade absoluta, tipo... Não existe amizade entre a minha mulher. Não. Isso é... Não existe ela falar que não existe, tá? Sim. Porque cada relação é uma relação. E tem muitos relacionamentos que vivem normalmente tendo amigos. As pessoas não precisam cortar ninguém. As pessoas conseguem ter relações onde não excluem pessoas das redes sociais. Sim. E elas não são traídas por isso. Não é isso que vai fazer você ser traída ou não. Eu acho que como ela passou por muitos traumas, talvez ela tenha essa visão de mundo. Então, acho que sim. Ela foi errada aí nessas coisas, nessas colocações que ela falou. Não estaria errada se ela falasse... É a minha opinião. Pra mim, é. Exato. Mas aí não existe. Isso aí você fica jogando régua na cabeça das pessoas aos péssimos, tá? Quanto você quer pra tirar o Bigas no futuro próximo? 10 conto é meu preço. Então, acho meio bizarro e acho errado ela falar isso, sim. Porque você não tem que ficar atacando régua na cabeça das pessoas. Cada um com a sua opinião quando você coloca, que é a sua opinião. Não como uma verdade absoluta. E, é... Sobre esse negócio aí da filha... Ai, gente, a filha chama de... 10 reais ou 10 mil? 10 mil, né? Não. 10 mil reais. Estamos falando 10 conto no sentido de... 10 mil conto. Vai quem ela quiser. Se ela tem um relacionamento bom com ele, que bom que ela tenha esse relacionamento bom com ele. Com o padrasto. Se eles estavam fazendo uma brincadeira ali juntos, todo mundo saudável, a mãe junto, o cara vestido, ela depilando a perna, é um pouco nojento? Achei nojento por conta do cabelo solto, mas não pela brincadeira. Não, é... Aí não sei. Mas, se vocês tiverem alguma coisa pra pontuar aqui no canal de cortes, fiquem à vontade. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, que ajuda muito. Acabou! É isso, essa foi a história aí da nova treta e nova polêmica sobre a Maíra Card. Gostaram desse corte? Gostei. Gostei. É, não sei. No final, assim, é fácil das palavras do Jean a minha. Eu não gosto da Maíra Card, não concordo com as paradas que ela defende, que ela fala. Mas é aquilo, as coisas que eu acho que ela... Que não são nada demais, não é porque eu não gosto da Maíra Card que eu vou ver erro nas coisas que eu não acho erradas, tá ligado? Acho que no final é isso. Né, galera? Bom, foi uma boa fofoquinha. Acho que tem algumas paradas bem bizarras. Bem bizarras. E pra mim, aquela parada de, ah, eu fiquei com o celular dele, fiz a limpa no celular dele. Mano, galera, se isso acontece comigo, eu acho que é... Eu faço a limpa na minha vida também. É, bom. Tá bom, né?